Olha a delícia. Eu só queria dizer que esse bode serve, tá? Aceito. Olha só no brilho. Gente, muitas palmas. Olha. Olha. Gente, com vocês, Nathalie Belmi. Olha. 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 Olha, olha. 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 mas o nome dele é Flávio é outro rodado também a gente que é da Rosca é tudo rodado é um que já já tá rodado também fiquei sabendo que você é meio que a rainha da fábrica é isso? breve eu tô lá, se Deus quiser eu tô tendo pra agradecer fala seu nome gente, muitas palmas e gritos pra eles muito obrigada desejo todo o sucesso do mundo e Evandro, obrigada por ter deixado eu fazer porque são as novatas que trazem também um pouco daquela coisa pra gente e falou que dançam e assim a gente quer que o tim a gente gosta de dançar e a gente não meia depende, viu? porque tem hora que eu passo por filtro e o povo dançando eu tô dizendo fala um beijo, gente vocês acham que eu ganho dançar? muito obrigada, gente todo o sucesso do mundo não precisando, conte comigo agora agora Tchau, tchau.